Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 514, estou aqui com o Iago Vinícius. Olá, meus amores e pessoas que eu não gosto tanto, boa noite. Muito bem, Bia Ferouto, e aí Bia? Olá, Braincasters! E temos aqui uma super convidada. A melhor, a mais legal. Isso aí, já estávamos conversando aqui nos bastidores e outros convidados, não fiquem chateados. Vocês têm que esforçar mais, é que ela é realmente bem superior. Exatamente, estamos com a Andréia Justos, apaixonada por mecânica de automóveis desde os 16 anos e que passou a dar dicas através do TikTok. E aí, o Braincast de hoje, oferecimento de TikTok. Muito bem! E hoje ela é referência e inspiração para muitas mulheres e homens também. É todo mundo! E aí, Andréia? Tudo bem? Tudo bem, gente! Prazer estar aqui, conhecer vocês. Eu já gostei da energia desde lá de fora, então gostei. Bom, vou repetir de novo, meu nome é Andréia Justos. Tenho 27 anos, eu adoro falar a minha idade. Lógico. Tem gente que fala, mas por que você fala? Porque eu gosto. Importante, importante. Super jovem. Super jovem. Calagem, Nindinha. E a minha história com, basicamente, esse mundo da mecânica começou na minha infância. Meus pais tiveram oficina mecânica, mas eu tive referência. Apenas referência e desejo. Por quê? Porque eu via aquela coisa toda acontecer no carro, em manutenção e tudo, motor. Falava, nossa, que interessante. Eu quero isso pra mim. Mas, dando uma alongada só pra vocês entenderem o contexto, eu saí de casa com 15 anos pra buscar a independência da minha vida mesmo. E com 16 anos, eu comecei na mecânica, trabalhando e buscando ali a me inteirar mais sobre a oficina. Aí hoje eu tenho 27 anos, como eu já falei. Esse ano eu vou fazer 12 anos aí de profissão. Que legal! Mano! Que legal! Você viu só? Com 15 anos! Eu comi a remela com 15 anos. É! Eu tô um pouco choquita também. Isso aí. Então é isso, a gente vai nesse Brancast de hoje contar um pouco mais da história da Andréia e também mostrar como que a tecnologia, além de ser não apenas uma ferramenta de entretenimento, mas também pode transformar, ser uma força motriz. Nossa! Gostou? Gostou? Força motriz! Ele leu muito. Ele leu muito de física hoje, né? Fronteiras do possível. Ele tava numa etapa assim, ó. Gostou? É frenético hoje, que eu vou falar de física, o negócio tem que estar... Isso aí. Maravilhoso! Como as plataformas digitais podem ser catalisadoras de mudança! É isso! Amei! Tá bom? Amei! E Andréia é o melhor exemplo disso pra contar pra gente. Catalisador de sorrisos. Tá aí uma força motrizíssima. Muito bem. Mas antes... Mas antes! Ó, mas antes, recadinhos super rápidos. Siga a arroba o BraincastPod nas redes sociais, tá? Estamos em todas elas. No TikTok também. Por favor! Siga, a gente tem Braincourts. E, aliás, o Iago Vinícius. Fazendo sucesso nas plataformas, hein? Eu sou um entertainer, Nato, né? É uma coisa que dá seu comigo. Ele vem servindo a cada dia um pouco mais. Quando eu chegar lá, vocês podem lembrar que eu comecei aqui. Que eu não vou lembrar de vocês, né? Eu tava preocupado com outras coisas. Amigo, não! Então é isso. Siga a arroba o BraincastPod. Por favor! Torre-se! Por favor, eu tô pedindo por favor. Chega! Não é mais uma sugestão. É um pedido nosso, de coração. É a próxima vez que a gente vai na casa de vocês e não vai ser bonito. Deixe comentários aí. Você pode... A gente tá em todas as plataformas, né? Você pode deixar comentários. A gente tá no YouTube também, né? Vídeo. Se você está vendo isso agora... Se você só ouve, né? Acostumam ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer. Qualquer coisa. A gente tem vídeo no YouTube. youtube.com.br Vai lá pra você assistir. É isso. A gente. E aí, se você tá vendo esse vídeo agora, ao vivo, no modo estreia... Primeiro, parabéns. Muito obrigada. Bacana. André, qual que é a sua arroba no TikTok pra gente já falar? Arroba Andréia Justos 1. Porque tem que ser 1. Você tá vendo aqui na estreia? É o primeiro lugar. Você vai deixar... Você vai lá no arroba Andréia Justos 1. E você vai falar, vim pelo Braincast. Isso! Gostei, gostei. Muito bom. Essa aí sabe engajar. E, por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br De novo, pedindo muito, por favor. É, que você faz parte do nosso grupo, a Brinquesteria Gourmet, onde a gente comenta os rumos do Brasil e do mundo, onde as pessoas realmente estão lá. Eles que decidem, a gente só obedece. Você tem acesso ao Braincast Secreto, que a gente grava antes dos Braincasts. Quando a gente fala a realidade, né? De maneira compulsória, às vezes. De maneira, exatamente. Então, você tem acesso, então, você tem que se tornar assinante pra conversar com a gente, fazer parte da Brinquesteria. E tem várias coisas, tipo, o boné do Braincast que a gente tem. Quem é assinante? Tem o cupom. Tem o cupom de desconto pra você comprar o boné do Braincast lá no site As Baratas. Isso. Né? E se você comprar dois produtos, não precisa ser dois bonés do Braincast. Mas se quiser, pode. Pode ser um boné do Braincast e outro produto do site As Baratas. Você tem frete grátis. É isso. E tem boné do Load. Do Load. Tem produto do Jogabilidade. Olha só. Tem um monte de coisa legal de pessoas que a gente gosta também. E você apoia o seu amigo podcast. Exatamente. Podcast é criador de conteúdo. Isso aí. Enfim. Mas, antes disso, assine o Braincast. E antes da gente ir pra pauta, agradecer aqui os nossos maravilhosos Estúdios Voz. Estúdios Voz! Estúdios Voz.com.br, se você quiser fazer o seu podcast aqui. É verdade. Acesse. Só vira, ó. Você grava aqui. Não no mesmo ambiente que a gente, porque nós somos exclusivos. Suíte presidencial, exatamente. Exatamente. Então, mas você pode estar aqui no Estúdios Voz e gravar aqui também. Tá bom? Isso aí. E pode acessá-la também, se você quiser. Não é proibido. Deveria. Eu queria que o Estúdios Voz proibisse. Depois tem que ligar pro CEO do Estúdios Voz, o doutor João Voz. É, João Voz, pode liberar. Olá, ouvinte do Braincast. Você já ouviu falar da rainha dos motores? Pois é, nesse episódio de hoje a gente vai conversar com a incrível Andréia Justus, tá? A Andréia sempre foi fascinada por mecânica, mas muitos diziam que mecânica não é pra mulheres. Só que graças ao TikTok, ela não só mostrou que estavam errados, mas também compartilha dicas e ensina outras mulheres a cuidarem dos seus próprios carros. Estou com o New Civic 2008 na oficina pra fazer manutenção. Entre elas ali, tirar a tampa de válvula por conta do vazamento e regular essas válvulas também. No TikTok, a Andréia desafia estereótipos e inspira uma comunidade inteira com a sua paixão, provando que a plataforma não é apenas diversão, mas também empoderamento e aprendizado. O TikTok é uma plataforma que ajuda você a encontrar o seu público e alavancar os seus negócios. Eles criaram uma página no TikTok for Business contando algumas histórias inspiradoras e com dicas para quem quer começar a divulgar o seu negócio nessa plataforma. O TikTok é pra todo mundo. Pra quem cria, pra quem assiste, pra quem aprende e, claro, pra quem se diverte. É uma janela pra um mundo de histórias inspiradoras, onde tendências nascem e vozes são amplificadas. A experiência pra mim tem sido incrível porque o TikTok tem trazido muitos clientes para mim, onde eu consigo atingir o público desejado. Se isso me ajudou, com certeza vai ajudar você também. E o exemplo da Andréia é só um entre muitos, tá? No TikTok tem muito mais histórias incríveis de pessoas que foram impactadas graças à comunidade que tem por lá. E pra conferir, é só baixar o app. TikTok. Histórias que você nem imagina. Bom, muito bem. Então é isso. Bora pra pauta? Pauta! Tchau, mãe. Eu trago o que fazer também. Pauta! Pauta! Perfeita! Muito bem. Andréia, é o seguinte. Vamos começar… Você tá aqui, a gente vai começar te perguntando logo de cara como você descobriu, né? Você já contou um pouquinho, mas queremos mais detalhes como que você descobriu a sua paixão pela mecânica. E o que te motivou a explorar mais essa área, né? Apesar dos estereótipos, né? Que a gente conhece. Porque eu, né? Mesmo sendo um homem branco… Mentira, né? Você viu? Eu achei que você era diferente ouvir na voz. Você sabe… O Fiuk tá chorando lá. Ele falou que era padrão, viu? Você viu que ele tentou passar por debaixo de um tapete, assim. E eu sou tão padrão que se o meu carro quebra no meio da rua, eu desço do carro, abro o capô e fico assim, ó, olhando… Bota a mão aqui na cintura, né? Apoia a mão. Mas não faço a menor ideia. Vou chorar, sinto na calçada e choro, porque eu não sei por onde eu começo. Mas eu não sei nada de carro. Então, você dirigir, gosta de dirigir. Mas se quebra, eu choro. Tem que ligar pra alguém. Liga pra Andréia. Liga pra Andréia, exatamente. Mas conta aí, Andréia. Como que você descobriu essa paixão pela mecânica e… Enfim. Criança muito curiosa, né? Lógico. Então, aquela questão, como eu já tinha dado a introdução, de estar vivendo ali todos os dias, dentro de um ambiente que realmente mostra ali motores, o dia a dia realmente de uma oficina, aquilo me agulçou a curiosidade. Aí, eu simplesmente, como toda criança, quer ser um monte de coisa quando é criança, né? E eu falei, eu quero ser mecânica. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu quero ser mecânica, astronauta, veterinária, modelo. Nesse nível aí, tá? Aí, eu peguei e falei isso. Só que todo mundo, obviamente, não levou a sério. Eu tinha em torno de uns sete, oito anos nessa faixa. Só que aquilo foi me agulçando a cada dia que passa. E eu fui muito… Eu sempre fui muito fuçona. Amei o adjetivo fuçona. Fussona. Você já aprendeu uma coisa hoje, viu? Fussona é a língua portuguesa em seu maior potência, né? É isso. Eu sempre fomento de fuçar, assim. Então, o meu pai, eu vi ele arrumando os carros junto com os funcionários que tinha lá na época, aquela coisa toda. E eu em cima. E aí, os senhores da oficina falavam… Sabe aqui, menina, vai brincar de boneca. A banheira chata, exportava em cima. Mas assim, criança no meio da oficina também não é um pouco perigoso? Tipo, caem coisas em você… Sim, mas aí é que tá. Devido a gente estar acostumado com aquele mundo perigoso, a gente já sabe que se foi ali caindo no buraco… Nossa, esse buraco da oficina eu tenho um pavor desse buraco da oficina. Vários tipos, inclusive no TikTok, né? De pessoas vivendo presepadas, né? É, no valetão, né? Então, assim, é bem perigoso. Então, quando a gente realmente já… Vamos dizer que cria uma criança naquele ambiente, a criança já pega os macetes. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca, de fato, me machuquei na oficina. Criança? Nunca. Simplesmente. Criança. Criança. Ela fez o recorte. Agora, adulta… Adulta, já não dá. As coisas acontecem, é isso? Adulta é bizarro. Porque você realmente tá trabalhando, então você se machuca sempre. Por isso que os EPIs é muito importante. Óculos, luva, entende? Muita coisa importante. Agora, criança, de fato, eu nunca me machuquei. Nunca. Então, assim, aquilo foi me aguçando. E o meu pai tinha uns carros na época, né? Que sempre dava problema. Nossa, era bizarro. Um dos carros que ele tinha na época, eu tenho hoje. Só que um vermelho. Só que eu ainda pretendo ter um réplica igual que ele tinha, assim, ó. Nossa! Que é um Passat. Passat. Eu tenho um Passat de 1980. Só que é a frente dos quatro farolzinhos, né? Que é a frente já do 85, 67 ali. Os últimos, só que o meu é turbo, né? E o do meu pai era o originalzão. Só que o dele era branco e tal. Tinha umas rodinhas chiques. Nossa, carro branco, né? Não, é isso. Que o molho, né? É pra quem tem o molho. É, é, é. Você tem que levar o certificado de molho. Tem que ter o molho. Eles não liberam o carro. Muito, muito. E aí, tipo, os vidros dele eram verdinhos. Eu tenho isso na memória, porque eu vou reproduzir um carro desse ainda. Igual. Eu tenho um vermelho, só que não é ainda o que eu quero. E aquele carro, meu pai, assim, além de ele ter oficina, ele sempre trabalhou no serviço dele também, né? Tô aqui, tinha os funcionários. Então, a minha mãe ficava lá na oficina, coordenando os funcionários e tudo mais. E eu lá, enchendo o saco de todo mundo. E o carro ficava com a minha mãe. Só que esse carro sempre dava B.O. Assim, carburador, a boia que furava e dava ruim, dava excesso. Enfim, aí eu já sabia já mexer no carro. Por quê? Toda vez, meu pai ia me levar pra escola, fazia alguma coisa do tipo, o carro dava pau. Não é o problema. Sabe assim, sabe seis e meia da manhã, aquele frio da bubônica? Você tá com aquele frio, tá nevando praticamente o carro álcool. Indo pra escola, não pega. Gente, o meu… Olha, pelo amor de Deus, a família do meu pai tinha um Santana. Tem que ligar uma hora antes. Um Santana de banco de… Que não por acaso é um carro que bebe, né? O carro do professor do Santana. E banco de tecido que pega todos os cheiros de tudo que já aconteceu ali. Delícia. Sabe, que você abre a porta e faz ouro. Fica a memória ancestral. Meu Deus. É, muita, muito trauma ancestral. Nossos passos vem de longe. Muito trauma. E aí, era isso. Tinha que ficar esquentando. E aí, eu descobri também uma vez que se você não tomar cuidado, morre. Ah, é isso. Tem que puxar o afogador. Morre o carro, viu, gente? É. Nenhuma pessoa morreu nessa pessoa. Não, é. Morre o carro, morre o carro. Morre o motor, desligue aí. Parece que eu falei que morre alguém, né? Não, morre o carro. Você morre. É, caixa de cigarro, né? E aí, tipo, sempre de manhã eu ficava esquentando o carro. Só que antes pra ligar, né? Como o carro do meu pai não tinha partida frio. Aí ele falava, Andréia, pega lá a gasolina. Vai jogar no carburador. E tudo aquela coisa. Eu chegava na escola sete da manhã fedendo a gasolina. E seu pai deixava. Meu, mete a mão aí. Sim, ele deixava. Tipo, a peça é essa. Ele deixava nessa época até a página dois. Aí quando eu comecei a me envolver demais, a ponto de fazer algumas artes. Aí ele foi podando assim, sabe? Que arte, que arte, que arte? Quero arte. Papai, me empreste o carro. Tô precisando dele, vale. Do tipo montar algo que ele desmontou. Porque com 12 anos eu aprendi a dirigir. E aí, eu pegava… Era um outro Brasil, tá? É. Queria lembrar vocês. Exatamente, gente, por favor. A lição que fica é, pais, deem liberdade aos seus filhos. E depois tirem. E depois segurem. Tem que fazer esse jogo. É freio e contrapeso. É que nem a República. E aí, eu peguei aquela coisa toda. Teve um dia também que ele tava desmontando o carburador. E eu fiquei olhando aquelas gicle, agulha. Eu fiquei assim… Gente, esse monte de pecinha. Aí, ó, isso aqui é a boia. E foi me explicando, explicando. Não, eu tô aqui. Conforme ele ia trabalhar pra longe, o carro tava a pau. Lembra aquela época que você ligava assim… Que virou seguro dele, né? Alô, 10 reais. Lembra dessa época? Pois bem. Sim, sim, sim. Exatamente. Minha mãe ligava… Olha, o carro deu pau. A André arruma. E desligava. Juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu sempre tive uma responsabilidade, assim, que foi me dada. Foi me esmurrada, passando. Puf, toma. Desde pequena, ó. Se for a pneu, eu que trocava a criança trocando. Porque a minha mãe falava… André é mulher, pelo amor de Deus. É, porque ela é alagoana. Então, ela fala arrastadaço. Mulher, pelo amor de Deus, salva nós aqui. E tipo, desse jeito. Aí eu ia lá, trocava o step, nananá. Fazia o que tinha que fazer necessário. O que dava pra fazer também, né? Porque tem coisa que é impossível fazer. Mas sempre quebrava num ponto assim. Ou enguiçava de combustível. Exemplo. Teve uma vez que… Nessa vez, tava eu e meu pai… Meu pai, minha mãe e eu. Aí a gente tava num… Nem lembro onde a gente tava. Eu era criança. Eu tinha uns 8, 10 nessa época. E aí o cabo do acelerador quebrou. Só que meu pai parou nos locais pra perguntar se tinha. Não tinha. Meu pai simplesmente amarrou uma linha de pedreiro. Lá no… Não, onde acelera no carburador. Passou por dentro e ficou tipo assim. O seu pai costurou o carro. Ele costurou isso. Bordou no carro. Eu juro por Deus. Ele puxava assim e acelerava o carro. E tipo, ele ia puxando assim. Sabe? Mas uma família muito engenhosa, né? É… Não é ator que você… Isso que eu ia falar. Mas isso é uma coisa muito legal. Que você falou que, apesar dos perigos e tudo… A sua família foi te incentivando, né? Um pouco assim, ó… Porque a gente vê… Eu vejo isso em casa com a minha filha, né? Que ela tem 9 anos. E ela quer super ajudar em tudo. E a nossa… A primeira reação do adulto… É falar não. É falar não. É falar não, acho que eu resolvo aqui rapidinho. E aí, você tem que entender essa parte. Não, tá bom. Vamos ver até onde que você pode ajudar. Porque é isso que ela vai entendendo, vai aprendendo como fazer. E saber que ela vai fazer devagar. É, vai fazer devagar. Que vai errar, que vai fazer bagunça. Que vai fazer sujeira. Se você não tiver essa paciência, ferrou. Você tem que ter a paciência de deixar fazer sujeira. Esses dias, ela me pediu… Eu não sei o que eu tava mexendo com chave de fenda. Ela queria… Ah, ela só abriu um negócio pra trocar pilha. A minha primeira reação foi… Não, deixa que rapidinho eu troco. Falei, cara, não, não é assim. Cair. É deixar ela pegar chave de fenda, fazer errado. Ela fazendo errado, né? Vai espanar o negócio. Vai espanar, não. É aqui que segura. Porque é nesses momentos que ela se interessa e fala… Ah, eu vou fazer, eu vou trocar, né? E eles, na verdade, a criança, eles têm ali assim, ó… O senso de… É minha única oportunidade, eu não posso dar móvel. É verdade. Então, eles se empenham num ponto que nós, adultos, que fazemos aquilo todo dia, a gente erra. E eles, não, eu vou fazer per-feito. Entendeu? É assim, eu falo pela minha. A minha tem oito anos, né? Eu tenho uma filha de oito anos. E ela é assim, quando eu autorizo ela a fazer algo, ela… Mamãe, pode confiar em mim. Ai, que linda! É desse jeito. É nesse nível. E aí, basicamente foi isso. Só que assim, no meio dessa questão de crescimento meu, assim, que às vezes o tempo foi passando, aí eu aprendi a dirigir com 12 anos, moto com 14, e depois, em seguida, eu saí de casa. Acabou que eu quis ser de tudo, né? Comissário de bordo, que na época eu falava aeromoça. Eu quero ser a aeromoça. Hoje eu falo comissário de bordo mais chique. Sim. E aí, eu falava que eu queria ser comissário de bordo, que eu queria ser atriz, cantor… Nossa, tudo. Literalmente tudo. Só que eles queriam que eu fosse médica ou advogada. Sim, sempre. É você que vai salvar essa família, né? É isso, isso. E aí, eu falava… Não. Não. Não, porque eu sempre fui muito, assim, de gostar de motor, de carro, de ouvir aquele barulhão, e nossa, isso me arrepia, arrepia real. E aí, realmente, ali entre 14 e 15 anos, as coisas foram ficando meio complicadas, a convivência. E eu falei, bom, não dá pra todo mundo que tem gênio fortíssimo conviver no mesmo teto, né? E aí, foi onde eu decidi realmente sair de casa aos 15 anos e buscar minha independência ali financeira sozinha. Comeu pão de quidiaba, amassou, meu Deus. Como foi em 15 anos… É bizarro. Você saiu de casa criança, vai? Literalmente, literalmente. Então, eu passava uma semana num bico, ganhando ali 10 reais, 15 reais ali, tipo, a cada dois, três dias. É, desse jeito. Passando literalmente fome ali, tipo, tomando água sempre pra poder parar o chiado do estômago. E vendendo curso e fazendo isso. Tudo que vocês imaginarem. Menos droga, prostituição, eu fiz. Vim de roupa, vim de biju, vim de… Nossa! Você virou? Urso, me virava. Mentia a minha idade, que falava assim não, que eu tenho tantos anos, só pra, tipo, dar um arzinho a mais. Mas, na verdade, eu ficava duas, três semanas ali num lugarzinho ganhava, tipo, pra sobreviver e comer, na verdade, né? E vazava e já ia pra outro lugar. Foi assim, até os meus 18 anos. Melhorou, na real, tipo assim, dos 15 pros 16 foi essa vida toda que eu te falei. E na madrugada, eu ia pra feguinha da madrugada vender roupa, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu conheci muito lojista, muito fornecedor. O que eu fazia? Eu usei a massa cinzenta. Peguei fornecedor, bora lá, e comecei a revender pra lojista. Então, eu ganhava, tipo assim, 200, 300 reais, às vezes, numa compra, numa venda pequena. E aí, isso começou a me salvar, entendeu? Com 16 anos ali, eu já… Foi no finalzinho dos meus 15 pros 16, eu comecei a comprar ferramentas ali. Falei, não, eu quero ser mecânica, então eu tenho que ter ferramentas. Comecei a investir num… Exato, porque, exemplo, agora, eu sou mecânica, vai fazer 12 anos de profissão agora. Se vocês me trazerem um carro quebrado aqui, eu vou falar Legal, eu talvez seja isso, isso e isso, mas tá, não tenho como arrumar. Não tem ferramenta. Você tem que ter ferramenta pra aquilo lá. Sim, sim. E aí, foi onde eu comecei a comprar, porque eu falei Meu, se eu quero ser alguma coisa, eu tenho que comprar. E ferramentas são caríssimas. Eu vi que você mostra num vídeo lá, que você comprou uma máquina, né? Que você precisava de não sei o quê, que é isso. Mas não é só, vou consertar aí, porque não preciso ter a estrutura, né? Isso, a estrutura é muito importante pra um bom atendimento. E você tem que investir. Infelizmente, o Brasil ainda, ele é complicado pra esse negócio de comprar ferramentas. Porque tudo é muito caro, você vai comprar um suquete. Custa, às vezes, 200 reais, dependendo do material dele, negócio. Sabe? Aí, você compra o mais baratinho, o primeiro torque que você dá, ele quebra. Porque é ferro doce. Então, até em ferramenta, tem qualidade. Ferro doce. É um ferro, basicamente, é um material que você bota força e ele meio que abre o bico, assim. Tipo, ele amassa que nem massinha. Você botou uma forcinha, eu chamo de ferro doce. A maioria das pessoas chama de ferro doce, na real. Eu amei, eu amei. Não tem que ser esse o nome, não pode ser outro. Mas aí, dessa fase, pra você criar a rainha dos motores. É, demorou. Ah, é? Bacas. Mais do que gostaria. Rainha dos motores é a sua oficina, né? Oi? Rainha dos motores é a sua oficina. É a minha oficina. É a minha oficina. Foi quando, com 16, realmente eu comprei ali algumas ferramentinhas. E o que eu fiz? Onde eu morava na comunidade, eu tinha ali uma garajinha, comecei ali. Bem aos poucos. Por conta, já. É, ali, sozinha, uma criança, literalmente, com 16 anos ali. Mas não parei com as roupas e nada não. Continuei, porque era o que me compunha, né? Sivirologia. Esse é um termo da Adriana, da Feira Preta. Ela que me ensinou. Sivirologia. Gostei, nossa. E aí, beleza. Comecei ali. Só que tudo mudou quando eu fiz 18 anos. Poder de assinatura, maior de idade. Sim, sim. Né? Aí eu fui lá… Larissa Manoela, né? Desculpa, gente. Mas eu não resisti, não resisti. Larissa Manoela foi emancipada. Ah, é? É. Deixa eu dar essa fofoca. Não valeu muito a pena, né? Acho que não foi um bom negócio pra ela aqui. Mas ela foi emancipada. Foi mesmo, é verdade. Eu lembro disso. Enfim. Enfim, enfim. Mas poder de assinatura… 18 anos. Muda tudo. E aí? Exatamente. Poder de assinatura. Foi quando eu falei assim, eu saí de onde eu tava. Porque eu sempre tava mudando de garagem pra garagem nos lugares lá, conforme o valor, né? E aí eu fui num espaço lá, aluguei um salão. Falei, bom, é agora, podre. Lixo assim. Nossa Senhora! Cheio de coisa pra fazer. Esgoto que passava assim. Fidia esgoto o lugar, porque era todo salão velho. Mas eu falei, é aqui mesmo. Tinha um mezanino, né? Lá nesse salão. E eu morei lá. No mezanino, assim. Gente, eu literalmente já me, ó… Muito, muito. Não é porque eu me lasquei muito, porque eu sei que muita gente passou pior até que eu. Mas assim, eu tô contando a minha história, que tô referente a mim. Não é uma competição. Não é uma competição. Jamais é uma competição. Cada um se lascou do seu jeito. Exatamente. Jamais é uma competição. Mas assim, tipo, eu me lasquei demais. Aí nesse salão, eu morei dentro dele, que era um mezanino de madeira. E tinha muita barata, meu Deus do céu. Tinha muita barata, assim. Tinha uma parede de… Como que é o nome daquele material? Que é uma madeirinha e um gessinho. Ai, meu Deus. É drywall? É, esse negócio aí. Tinha um lá, nesse lugar lá, que eu morava, que eu vivia. Existia naquele lugar. E tinha uns buracos, assim, na parede, que dava acesso ao ninho de mafagafo delas, entendeu? E tipo assim, nas primeiras noites, eu nem sabia que tava rolando tudo isso. Só que aí, conforme eu vi esses buraquinhos… A festa na P, né? É, literalmente. Aí eu vi uma delas saindo, eu simplesmente catava o durex e ia tampando os buracos, assim. Juro por Deus, gente, real. Então assim, eu subia pra lá pra dormir, na real. Porque essa era, trabalhar, trabalhar. Mas eu ficava feliz, porque eu falei, meu, tá no meu nome. Não tem ninguém se intercedendo aqui por mim. É eu, o Andréia, eu que assinei. Só que desde muito nova, isso tem mudado um pouco. Por conta de que no final eu posso falar. Mas assim, muito nova. A gente, por ser mulher, na real, a gente já tem… Ai, mas você é tão, não sei o que lá, né? Pra fazer tal coisa. Sempre assim, desacreditando na gente. Ah, mas será que você consegue fazer? Porque é pesado, deixa que eu faço pra você. Exatamente, exatamente. Mas será que você consegue pagar aluguel? Você é tão novinha, você não deveria estar estudando? Tipo assim. Seu pai sabe que você tá aqui? Exatamente. Seu pai tá sabendo? Exatamente. E aí, sempre teve muito essa resistência do mundo, na real, né? Perante a minha situação. Mas eu continuei, segui o baile. Aí, de fato, eu consegui… Desculpa, gente. Uma estruturinha ali pra poder comprar um pouco mais de ferramenta, etc. E montei essa primeira oficina nesse lugar. Aí deu certo e tal. Já tinha esse nome já? Oi? Já tinha um nome já ou não? Não, na verdade era uma oficina. Na oficina, oficina. Oficina. E beleza. Só que assim, era sobrevivência. Fui pegando mais experiência, fui conhecendo mais pessoas. A gente tem aquela coisa toda ali. E fali. Fali, fali. Assim, quebrei, fiquei com o nome sujo. Nossa, que horrível. Que… Só que lembrar. Não é uma história assim, tipo, sucesso imediato do dia pra noite. Jamais, jamais. Mas… Aí, vamos encurtar, porque é muito longo a minha vida. E… Fui, meti as caras. Só que aí eu voltei pra vender roupa, nananá. Toda uma segurada no negócio. E arrumava um carro ou outro, aquela coisa toda. E eu falei, vou meter as caras. Vou limpar o nome. Consegui limpar o nome. Vou abrir a segunda oficina. Essa daí já tem o nome, inclusive. A linha dos motores. Não, a segunda oficina. Essa é a terceira, a linha dos motores. É! Eu já tive essa segunda oficina, que tem o nome também. E… Só que ela era uma pegada diferente, assim. Tinha a base, que eu falei assim. Eu não vou mais focar em tanto salãozão. Porque primeiro, eu quero estrutura. Uhum. Aí eu… Era 24 horas. Então, a gente… Aí já tinha outras pessoas comigo. A gente ia, arrumava os caminhões. Que a gente focou em caminhão, porque dava mais lucro pra gente. A gente gastava menos dinheiro no sentido de, tipo… Tá dentro da cidade, estragando o carro. Sendo que a gente podia pegar a rodovia e economizar o carro, no sentido geral. Sim. Né? Resolver o problema e voltar. Foi nisso daí. Quando eu peguei a estrutura legal, aí eu peguei… Abri a oficina mesmo, né? E coloquei algumas pessoas pra trabalhar. Só que sempre aquela coisa… As coisas vêm na nossa vida pra gente, literalmente, pegar a experiência e reproduzir de uma forma não reproduzida lá na frente. Exemplo, pegar, colocar ali aquela experiência ruim no potinho. Deixar na sua prateleira e falar. Você não vai sair daqui, porque eu não quero esquecer você, porque eu já passei. Mas também eu não quero que você saia daí pra você atrapalhar a minha vida. Claro. É tipo, eu uso muito disso. Lição aprendida, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu tô lembrando de você, mas fica aí. E rolou, tal. Foi rolando. Só que continuei também com a loja pra poder dar uma segurada ali também nas coisas. E pra encurtar, falei de novo. Falei de novo. E aí, eu falei, lascou, não quero mais oficina que se lasca tudo. E botando o potinho ali na prateleira. Exatamente. E falei, meu, saber… Eu comecei a ficar revoltada, sabe? Falei, ah, que saco, tá dando tudo errado. Mas por quê? Que eu falei, literalmente. Aquela coisa de não saber lidar com dinheiro. Sim. De emprestar, de, sabe, aquelas, comprar o que não devia. Você percebeu que não era só fazer o trabalho, né? Exatamente. Que precisava gerenciar. Exatamente, gerenciar. E foi umas coisas muito, assim, ruins que aconteceu. E aí, eu falei, meu, não quero mais saber de nada. Deixar quieto, vou continuar só nos socorros de caminhão. E alguns casos apareciam também. Por quê? Porque a gente tinha ali uma cartela de clientes. Então, as pessoas procuravam, né? Inevitável isso daí. E, beleza. Comecei só nos caminhões. Imagina isso, socorro de caminhão. Não, e a pessoa, você recebe um telefonema, duas da manhã. É isso aí. Aqui na Bandeirantes. Não, é isso aí mesmo. E aí, corre lá pra pegar. Então, vambora. Simplesmente. Então, vamos para a Bandeirantes, duas da manhã. Fazer o quê? Você vai estar no caminhão. Vou pra onde? O que eu tinha pra fazer? Olha a prateleira de tudo que já tinha acontecido. Não perguntam o que você faz na minha noite às seis? Aí, eu quero fazer. Só correr caminhões. Não, e real, e até depois de um… Quando eu comecei ali nas plataformas, ali no TikTok, etc., ali, eu comecei a mostrar alguma coisinha, mas aí depois eu já evitei, sabe? Eu falei, ah não, isso aqui é uma coisinha meio obscura, deixa pra lá, porque eu sofri demais, então… Mas por que você foi pra plataforma? É, como a internet entrou na sua vida. Como foi que você olhou e fez… Quer saber do que mais? E digo mais, como é que você fazia essa divulgação antes de internet? Pra gente ver como é que mudou essa chave. Site. Site. Sempre foi internet, então. Sempre foi internet. Era site, ligação, anúncio, esse tipo de coisa. Só que nunca teve uma plataforma ali pra falar, não, vou… E ter um contato direto. Sabe, pra atingir o público, né? Exato, exatamente. Fazer o caminho. Eu sei que eu tô demorando contar a história, mas eu tô contando o começo pra vocês entenderem a virada de chave que realmente teve. Lógico. Que isso aqui não é fake nem nada, realmente teve uma virada de chave, assim, que veio e socou, assim, a minha realidade anterior, que era antes. Falou, meu, você vai ser diferente por conta da internet, plataforma. Você sempre teve presença digital, então. Oi? Você sempre teve presença digital, então. Sempre, sempre. Mas era aquela questão, um site que você entrava lá, Ah, beleza, você faz isso, vou te ligar. Bum, alô, tá, aquela coisa toda. Oficina.com.br É, tipo isso. Quando foi ali em 2019? No mês de outubro. Literalmente no dia 10 de outubro. De 2019. Isso. Eu já tinha plataformas já. Tava lá, navegando. E aí, eu vi um curso de marketing. Digital. Eu só sabia mexer, tipo, fazer assim. Eu só sabia… Não, eu só sabia fazer isso aqui, só. Só scroll. Só isso aqui. Mas nada. Super crua. Falei… Meu, detalhe. Eu tinha mil trezentos e poucos reais na minha conta. Sim, eu falo valores. E aí, eu falei, cara, eu preciso… Eu falei assim, eu já tava já assim, ó. Eu preciso entrar na internet de uma forma… Oi, minha empresa é essa aqui, cheguei. Cheguei, dá uma dinamada, lógico. Falei, eu preciso fazer esse curso. Só que assim, eu tinha só aquela graninha. E era a minha sobrevivência do mês, né. E eu falei, eu preciso investir em mim. Vamos ver o que vai acontecer. Tinha as últimas vagas ali do curso. Era 20 vagas. Eu fui, tipo, a uma das últimas a comprar. 997 reais. Caramba. Foi uma coisa que eu falei, meu Deus. É uma decisão, né? Salto de fé. Tá, foi isso. É isso que vai mudar. Era mais ou menos no dia 10. No dia 12, era o curso, que era no dia das crianças. Fui lá, aprendi a lidar com as plataformas. De uma forma assim, que foi intensivo o dia, né. Começou de manhã, terminou umas 19 horas. Teve lá um cafezinho, um negócio assim. A gente teve uma pausa, mas assim, foi muito intensivo. Sai de lá, que é a enche a queca daquele dia. Porque é muita informação, né. E aquele dia eu falei, não, vai mudar. Vou começar a fazer vídeo, vou começar isso. Porque assim, eu sei. Só que ninguém sabe o que eu sei. Eu tenho que mostrar que eu sei. Quem não é visto, não é lembrado. Eu repito isso assim, em todo momento. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é uma coisa que eu repito muito. E eu repeti isso pra mim aquele dia. Eu falei, beleza, é isso aí. No dia 16 de outubro de 2019. Teve lá o meu primeiro negocinho bem simples. Até porque eu tinha um outro telefone bem mais simples. Então foi assim, eu fui começando dessa forma. Que era fazer o quê? Você mostrar o seu dia a dia. Ou você ensinar alguma coisa. Isso, na verdade começou como eu ensinar alguma coisa. Sim, sim. Então eu peguei ali uma informação que eu já sabia o que que era. Coloquei lá de uma forma que as pessoas poderiam votar o que que é, o que não é. Hum, legal. Mas legal, já tinha uma interação. Exatamente. Já começou assim, naquela... O que que é isso aqui? Você acha que isso é isso? Isso ou aquilo outro? Opções. Ah, tá. E aí, conforme se a pessoa errasse... Exato. Se a pessoa errasse, ela ia saber qual que era o certo. E beleza, ela aprendeu uma. Entende? E tem uma coisa muito legal também. Porque quando a gente vai abrir qualquer negócio, tal, não sei o quê. A gente começa assim, postar aqueles cardzinhos, né? Que nujo daqueles cards. Ai, nossa, vem aqui ver. No arizite. Não diz nada aquilo, né? Você entendeu desde sempre que você tinha que contar uma história. Que você tinha que estar junto... Eu sei que são palavras que a gente amaldiçou a nossa audiência. Mas tem que fazer uma jornada mesmo com a pessoa. E tipo, estar com ela em um caminho, assim. Uma coisa que você falou, até eu esqueci de falar dessa parte do curso que teve. Muitas pessoas lá falaram assim... Ah, qual que é a sua história com a oficina? Eu contei brevemente, até então, o que tinha acontecido até 2019. E falaram lá, então você vai pegar, abriu uma plataforma ali. Com o nome da empresa. Aí outra pessoa falou, não. Ela tem que abrir o rosto dela. Mas de que forma? Humanizar. Se você humaniza um atendimento, uma empresa... Por que que hoje em dia, empresas que eu não vou citar o nome, tem ali uma inteligência artificial, um rosto... Tem sempre uma bonequinha. Por quê? Porque simplesmente as pessoas estão cansadas de só, tipo, um nomezinho. E nada ali pra dar uma representatividade daquilo. Eu vou falar com você, eu vou falar com a Andréia. Exatamente. Não é à toa que as plataformas... Que nem eu coloquei aqui, Andréia Justus 1, no TikTok. Por quê? Já tinha uma outra. Mas eu falei, eu quero que seja o meu nome, Andréia Justus. E botei o 1. Porque é isso. E inclusive é marcante esse 1, porque as pessoas... Ah, é o 1. É o 1, né? É, parece que é uma coisa proposital, assim, né? É o 1, pô. Número 1, exato. A que importa. Exatamente. Outras Andréias Justus, vocês não existem... Não é só 1. E não são importantes para nós. É só 1. Beleza. E foi quando eu falei, não, eu vou humanizar realmente ali. E eu fui fazendo os vídeos, basicamente assim, humanizando. Mostrando que qualquer pessoa tem capacidade de fazer. Independente do sexo, independente de qualquer coisa. Existem dois públicos que hoje em dia eu posso falar pra você com bastante, assim, certeza do que eu tô te falando. Tem o público que eles querem saber... Vamos falar de mulher aqui agora. Elas querem saber pra ter conhecimento. Mas elas não querem nem trocar o step. Não fazer. Por quê? Porque elas falam assim, olha, se eu tenho opção, eu vou mandar alguém fazer. Se eu não tenho, eu mesma faço. Ponto. Não vou ficar na rua. Mas eu também não quero ser engambelada. É, que tem uma diferença. E aí, falar, ó... Eu amo dividir o mesmo neurônio com você, amigo. Mas enfim, eu não dirijo, não conheço o carro pra mim. Ah, sim, aquele verde. É o carro verde. Mas é muito comum, né? Essas histórias de, tipo, os caras fazem um serviço custal triplo. Porque ele vai falando palavras e jogando buzzwords da mecânica. Isso, total. Eu já contei, acho que isso em braincasts anteriores aqui, sobre você entender a lógica, né? Eu fiz um curso de manutenção de computadores, quando eu era adolescente. E assim, eu não pretendo... Meu irmão também, meu irmão consertava computadores. É, então... Eu até cheguei a fazer um negócio assim, ah, eu conserto computadores. Ganhei uma graninha e tal, vou até aí na sua casa. Não funcionou, a rebemboca da parafusita do computador não funcionou. Eu vou aí e conserto. Mas e aí, não continuei a minha carreira. Não foi consertar computadores. Mas entender a lógica, né, de como funciona... É muito bom. É muito bom, porque não tem ninguém que vai te enganar, ou que vai te falar. Por mais que o negócio evolua, né? Tipo, é outra história hoje em dia. Então você entender é muito importante pra sua vida. Exatamente. Alguém te contar alguma coisa que não tem nada a ver, você... Ah, não é assim. Porque eu sei como é que funciona. Exato. E assim, do outro público que tem também, tem elas que falam assim, olha... Eu quero saber, pra não ser engabelada, literalmente falando. Mas eu também quero mexer. Então são duas vertentes aí interessantes, assim, que vai do zero ao mil rapidão, sabe? Mas eu sempre digo pra todos, assim, que conhecimento é poder. Se você, pelo menos, sabe o que tá acontecendo ali, seja no seu carro, na sua moto, o que seja... Você tem ali o controle na sua mão. O poder do controle na sua mão, mediante a qualquer situação que você tá passando, isso é muito bom. Porque isso daí vai, vamos dizer que, evitar muitos problemas, frustrações... Sim, sim. No financeiro também, né? Então, foi onde eu comecei a pegar aquela sacada de falar, hum... Quando eu tive a oficina na época X e Y, eu via que quando alguém ia levar o carro, assim, raramente era mulher. Era sempre o rapaz, olha, minha avó, minha prima, minha irmã, minha mãe. Nunca elas, assim... Era uma coisa bem raríssima, juro. É uma coisa muito louca, você não confia de levar no profissional. Você precisa botar o intermediário pra levar na pessoa que vai resolver pra você. Mas é aquela velha história do homem não respeita a mulher, ele respeita o outro homem. É. E aí, por tabela, vai respeitar o que é do homem. Então você pede pra alguém levar e você mesmo não leva. Então você vai ser enganada. Um clássico. Mano, olha, teve uma... Ó, história de ex. Teve um... História de ex! História de ex! Teve uma vez, era um ano novo, dia 1º de jane... 2 de janeiro? 1º de janeiro, uma coisa assim. É, o meu pai, você precisa ter algum dúvida. Aí eu fiquei com dúvida também, falei, será que é esse o dia mesmo? Foi bom, pena que foi comigo, né? Aí, o que aconteceu? Estávamos eu e esse ex na estrada indo pra... Putz, como é que... Olambra. Caramba, no ano novo você... Olambra. Ah, juventude, né? É o primeiro sinal, né? É o primeiro sinal. Eu achei que você falava praia. Tava indo pra Maresias. Tava indo pra, não, praia grande. Tava indo pra Olambra, viu? Olambra, vejo o ouvinte de Olambra. Pessoal de Olambra. Tomar sorvete de rosas. Delícia, já foi, já tô aqui. Nossa! É muito gostoso. Stroopwafel. Todas essas coisas. Enfim, enfim. E aí, a gente tava na estrada. E aí, o... Era um Corsa. Que assim como o Passat, todo dia era um problema. É lógico. Era um negócio, não sei o quê. O Corsa é um carro que é igualzinho o Passat. É assim como o Passat mesmo. E aí, tá lá na frente o Parashop, que às vezes é um pouco mais triste. Enfim. Aí, beleza. E aí, a gente tá dirigindo, chegando perto, passando por Arthur Nogueira. Ah, sim, grande Arthur Nogueira. E aí, abraço! É um parênteses. É só a Cidade Nogueira, né? Arthur Nogueira, Arthur Nogueira. Aí, a gente ouve... Pó! E pensa... Por que ele também não sabe muita coisa de mecânica? E ele... Pó! E pensamos... Pó! 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 Passamos por uma pedra. Bateu uma coisa. Rolou uma preocupação, né? É o escapamento, é o sistema de enrefecimento. Aí... Vixe, ó! Não. Aqui, ó, na hora. É isso. Chegagem. Aos fatos. Aí começa o carro. Aos fatos. Aí vai parando... A via faz o barulhinho do terror, né? Aí eu entrei, olha... Aí, tem que pedir pro cara que tá passando na moto ajudar a gente a empurrar na estrada pra ir no céu. Enfim, mano... Chegar até algum lugar. Eu não lembro como que foi que a gente chegou num posto de gasolina. E aí, a gente pôs o carro ali. E como era ano novo, a seguradora tava cobrindo todos os pedidos que eles não conseguiram ajudar porque era feriado. No ano novo, lógico, lógico. Então, a gente ficou muito pra lá, pra Laranjeiras. Você passou no frango assado o seu ano novo. Pois é, foi um posto de gasolina que uma família muito bacana atendeu. A gente deu almoço pra gente. Nossa! A gente era muito jovem, com cara de filhote de cachorro. Sabe, por favor, eu não sei o que fazer. Eu só tenho seis anos, por que eu tô aqui? Enfim, tudo isso pra dizer que o pessoal do posto abriu o carro, olhou, mas não sabia o que fazer. O motor fundiu, foi isso que aconteceu. Nossa senhora! Mas fundiu por quê? Falta de lubrificação de óleo ou sistema de arrefecimento? Na hora que o cara tirou a vareta do óleo, ele tava derretido, porque desgastou tanto que aqueceu e derreteu a vareta do óleo. Caramba! Azulou tudo por dentro, então. Meu Deus, que bizarro. Falou que eu falei, não. Quebrou o cox do carro. O sistema de arrefecimento? O sistema de arrefecimento? Falei! Você assim, parou no queixo. É, eu falei. O sistema de arrefecimento. Ah, não sei o quê. Ai, gente, azulou. Mas também tem mosca, tem uma mula, né? É, isso aí. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu me senti muito vulnerável. Porque assim, como é que começa a resolver o problema? É isso, é isso. Nesse caso, desculpa te interromper, mas nesse caso não tem... É problema de junta, né? É, o epílogo da história é trocou o motor, né? Gastou uma quantidade, exorbitante de dinheiro num Corsa. É, mas tudo bem. E aí, amigo, juro por Deus. Você não tinha o TikTok da André pra pesquisar? A gente adora vocês também. Não existia o TikTok, mas existia o smartphone. Mas isso é o ponto. Você criou uma comunidade, né? Que é assim, a gente procura pra você... Andréia, me ajuda aí. Sim. Você recebe... As pessoas mandam uma foto do que aconteceu? Manda. É tipo um médico. Ah, o que é essa pinta aqui? Manda, manda assim. Sempre manda perguntando alguma coisa. E eu sempre respondo, porque... Quando... Ah, eu quero te mandar um áudio. Eu pego e falo, ó, me manda nesse número aqui, sabe? Pra ser uma coisa mais... Você aceita áudio? Sim. É isso, é a humanidade, né? É uma mulher que nasceu pra isso, né? Eu escuto no dois vezes, sim. Normal, normal, normal. Não, é sério, eu sou muito acelerada. Eu não consigo ouvir um áudio normal. Gente, tem que ser tudo no rápido, assim, pra mim. Bora? Sério tempo pra perder? É, e aí eu escuto… Não, eu respondo na maior segurança. Mas você criou essa comunidade quando você começou a publicar esses vídeos de você… Ah, aqui é assim, aqui é assado. Isso. Fazer uns tutoriais. Isso, devido a formas que eu ensinava e ensino ainda, de uma forma bem mais tranquila, sem nombiclaturas difíceis, coisas que qualquer pessoa leiga vai entender, isso acaba aproximando um público. No caso, trazendo o público que eu tenho interesse, que obviamente é mulher. Então, acaba que eu realmente criei isso daí e, incrivelmente, é uma coisa interessante. Em vídeos meus, eu faço lá o vídeo. Tá, a pessoa entendeu ali, eu passei o recado. Aí embaixo, você pode fazer do X e Y, você pode fazer um próximo vídeo assim? Eu tenho dúvida disso. Aí, naquele vídeo que eu fiz um comentário… Aliás, naquele vídeo que eu fiz, tem um comentário que já me deu um insight pra fazer outro vídeo. E aí, a sua própria audiência vai te pautando. A própria audiência. E detalhe, uma coisa muito gostosa também, que vocês podem entrar lá e ver, às vezes, porque é muito comentário, assim, né? Uma coisa que eu também gosto muito de responder todos, nem que seja com coração, se a pessoa me mandou o coração. Diva acessível, entendeu? Diva acessível. Diva acessível. Se a pessoa me mandou o coração, eu mando o outro. Porque, tipo, eu gosto, tá ali, sabe? E tem… As pessoas, às vezes, respondem, assim, a dúvida de alguma pessoa. Se eu demoro um pouco, eu respondo. Ah, que legal! Poxa, que bacana! É, eu tenho dúvida de quantas velas vai no carro X. Ah, vai tanto. É incrível! Que aí vem a comunidade mesmo, que as pessoas se fortalecem. Aí você fala, tá errado, não é isso, vela! Tá louco, só que eu sou a mecânica. Não, mas é isso. Eles se ajudam, eles se conversam, tiram dúvida entre eles. Isso é muito bom. E eu sou uma pessoa muito ativa nos comentários. Nada de eu postar um vídeo… Ela tá de olho, viu? Em tudo. Não vem de gracinha, não. Em tudo. É, papai. Mas é muito legal que você tá trazendo, porque as pessoas, elas têm muito medo. Primeiro, elas têm uma retenção que é fácil você entender. Que é, eu não quero botar minha cara toda hora, não quero ficar aparecendo e tal. E aí, você já tá trazendo. Não tô só botando minha cara, eu estou trabalhando. Isso. Então, não é só pra mim promover o meu rostinho, é pra promover o que eu tô fazendo. Exatamente. Mas tem uma outra coisa que é muito legal, que é, as pessoas, elas não gostam de fazer conteúdo meio tutorial. Porque, ah, se eu vou ficar ensinando o segredo do chefe, eu vou perder a clientela, porque a clientela vai aprender a fazer em casa. É verdade. Você acredita que… E você não tem esse medo, zero, né? Não tenho, zero. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas souberem, principalmente as mulheres, menos elas vão ser enganadas. Isso pra mim é maravilhoso. Porque direto eu recebo uma mensagem, meu, com vídeo X, isso é outro que as velas do meu carro. Mano, eu fico feliz demais. Por quê? Porque não é que ela roubou o meu trabalho, não. Ela conseguiu se virar só… Você tá ampliando, né? Exato. Exato. A pessoa vai saber que ela tem que trocar o óleo do motor, porque às vezes ela não sabia. Ela vai aprender ali. Exato. E aí vai ter mais… Troca o óleo do motor. Inclusive, fica… Por favor. Não deixa daí, não. Agora, dá pausa. Agora. Vai lá agora. Para agora do carro. Verifica. O que eu quero entender, a gente fala bastante aqui sobre essa questão, essa tendência de trabalho que é… Você tem que ser um pouco influencer e um pouco em trabalho e tal. É isso que eu quero. Como que você tá fazendo esse equilíbrio? Como é que você coloca as coisas? Tem alguém que te ajuda na parte de comunicação? Como é que você tá equilibrando esses pratinhos? Infelizmente, ou barra, felizmente… Que agora você é um fenômeno de redes também, né? Só eu, querido, com tudo. Porque assim, eu sou uma pessoa muito calorosa. Eu gosto muito de conversar com todo mundo ali, que sempre que eu posso e tal. Então, não tem ninguém ali por trás gerindo as plataformas que eu utilizo. Ela é bom, mas se for uma pessoa que realmente eu confio e sabe entender que tem um passo a passo para lidar ali com o público. Porque assim como eu até falei numa reunião que teve lá com o TikTok, que tinha uma galera assistindo, né? Perguntando dúvidas, etc. E até no palco também. Eu gosto muito da técnica que eu uso 80-20. O que é esse 80-20? Um ótimo de pareto. A minha oficina é lá Rainhas do Motor. Ponto. Mas eu sou a Andréia Justos. Ponto. Eu não vou ficar só focada e mostrar coisa de carro, carro, carro. Porque enjooa até, eu enjoo. Sim. Entendeu? Enjooa muito. O que eu faço? 80% trabalho, dicas, nananã, nananã, tudo que eu faço ali. E 20% da minha vida pessoal. Quem é a Andréia? O que ela come? Quando ela dorme? Que é você andando, fazendo drift. Exato. Ah, sabia, eu vi isso. Tem, tipo… Aí vai ter esses 20% aí que eu mostro a minha filha. Então… Que é a segunda rainha, né? É, a princesinha. É! É uma rainha? No plural? É, é. Eu já vi você mostrando a sua filha lá, te ajudando. Exato. Então assim, eu uso essa técnica, dá muito certo. O pessoal gosta bastante. Ah, gera… Você fica… Você se relaciona, né? Exato. Com aquilo, você se identifica. Pessoa real. Sim, sim. Aquela pessoa real, assim. Sim, sim. E é isso que eu faço. E eu percebo que a comunidade em si, eles gostam muito disso. Mas tem horas que fica chato? Tem horas que fica… Ai, meu Deus. Eu vou fazer story de novo. Eu vou fazer story de novo. Eu vou fazer story de novo. Hoje eu não queria. Aí respira fundo e fala, oi, pessoal! Hoje eu não queria. Aí, é, exatamente. Ah, sim. Tem dias que, como qualquer outro ser humano, tem dias que são aqueles dias aí, eu falo, meu Deus do céu, eu queria ser anônima de mim. É! É, é sério. E aí, mas como é que lida? Porque uma coisa que a gente fala bastante no Braincast, e tem episódio sobre isso, que é a… qualquer profissão hoje também tem que ter o lado influencer, pra que você possa mostrar pras pessoas quem você é, o que você faz, né? Como você disse, ver e ser vista, né? Exato. É, só que cansa, né? Porque é o dobro do trabalho. É o dobro. Porque já é o trampo que você faz, e o trampo de ir pras redes. Você vai arrumar, talvez, uma ajuda na oficina. Alguém que vai… porque o trabalho de influencer, e o trabalho que tá ali da André, que pode falar, só você pode fazer. Mais ou menos isso ou não? Na verdade, a ajuda, no quesito, né, que ela tinha até falado assim, nas plataformas seria interessante ter, no sentido de edição de vídeo e etc. Eu já tentei, confesso. Mas tem gente que não… a maioria não entende o passo ABC. Exemplo, eu comecei ali, filmando, que eu tô desmontando uma tampa de válvula. Aí, em seguida, eu tirei o comando, e em seguida eu tirei ali os parafusos do cabeçote, e removi o cabeçote. Aí já são quatro passos. Só que aí a pessoa não entende, aí às vezes… já aconteceu. Ela botou… eu tirando o cabeçote e o começo no final. Ah, a ordem… a ordem dos façores. A pessoa tem que ter um pouquinho de mecânica, né? Tem que ter o conhecimento, assim, basicão. Já dá pra fazer. E aí eu só encontro pessoas, infelizmente, que não sabem, e aí acaba que eu falo, meu, quer saber, vai dar dois trabalhos, como já ocorreu. Eu fiquei tão triste, tipo, a pessoa era tão boazinha, sabe? E aí eu falei, meu, você tem duas opções. Entender um pouco da minha área, pra você se aprofundar nisso, que é uma área boa pra você, ou… né, ah, não, deixa, eu prefiro a outra parte que vai, foi, então tá bom. É, mas assim, você tem um lance, né, nisso que você tá fazendo, que é… Tem o seu empreendedorismo próprio, né, você tá utilizando as plataformas pra você mostrar o seu trabalho, fazer com que a sua oficina seja conhecida, e super confiável, né, porque não dá pra gente deixar dizer que confiar em oficina é uma coisa que na sociedade tá, ah, qual é, é sempre alguém que te indica, né? Não, inclusive é sempre uma piada de stand-up, né? É, uma piadinha, é, é, qual é o mecânico que você confia, né? Então você faz um trabalho que, cara, eu conheço a Andréia aqui, ó, ela tá mostrando… Eu confio no Andréia. É, confio no Andréia, então é, exatamente, eu já vou levar meu carro lá. Eu vou comprar um carro só pra poder levar lá. Só pra levar lá. Vou aprender, vamos, amigo, tirar a carta. Vai ser o Corsa, com certeza. Exatamente. Então você tem esse ponto do empreendedorismo no seu trabalho, e tem esse lance que eu acho que é super forte, usando a buzzword, né, super potente. Ai, meu Deus do céu. Que é esse lance educacional, outra buzzword, empoderamento. Meu Jesus, que é isso. Que é você, cara, que é isso que eu te falei. Ela constrói a narrativa, né? Não, e atravessa os atletas cheiras. E atravessa os sentimentos. Que é assim, eu te falei, né, se o meu carro quebra, eu sinto na calçada e choro. Sim. Então você faz um lance que é de mostrar pras pessoas, cara, não é um bicho de sete cabeças, né? Se você… Desmistificar. É, isso. Exatamente. Você vê esse… Você vê essas duas coisas andando em conjunto. Sim. Assim, é porque eu gosto de passar todas as informações o mais clara possível. Sim. Então acaba que as pessoas falam, nossa, eu nem tenho carro, eu tô assistindo o seu vídeo. Ah, mano. Sério. Mas isso sempre vira uma coisa. Porque assim, TikTok tem uma coisa que é muito engraçada, que é tem a coisa que você se interessa porque você conhece e gosta e quer se aprofundar, né? E você fica lá, perdido, não sei o quê. E tem os buracos que você se enfia. Eu nunca vou reformar a minha casa e construir minha casa, mas eu tô vendo esses... E nem que viu. Eu adoro isso. Você já tá lá. Hoje eu durmo cedo. Duas da manhã você tá chocada, assistindo assim. Gente, trocou o cabeçote mesmo aí. Falou que ia trocar e trocou. Trocou a chave. Cutuca o Caio do lado. Meu marido cutuca do lado. Olha aqui, ó. Trocou o cabeçote. E a boia, você viu que não tava desse jeito, né? Loucura. Enfim, e aí... Mas ó, a gente rodou, rodou, rodou. Mas você não vai fugir da pergunta do zero glamour. E quando cansa? E quando é dureza? Então, realmente, aí quando cansa, porque é aqueles dias complicados, porque a vida pessoal está por trás de tudo isso. E se a vida pessoal... Mãe, exatamente. Então, se a vida pessoal tiver meia baqueada nesse dia, principalmente, você realmente pensa. Ai, quer saber? Hoje não. Hoje não, e tal. O que que acontece? Quando eu tô assim, acontece. De um, dois dias eu ficar assim, mas eu entendo que tem um público que espera eu, que tem que... Que vai te pedir. Que sempre tá ansiando o pedido, sabe? Tem uma responsabilidade também. Exato. Aí eu me estruturo, boto a cabeça no lugar de novo, né? Dou uma tensão pilada de alguma forma. Respira. Aí, respira e volto de novo, com força total. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, tá, legal, mas você acabou de falar, de cansar, sempre você tá lá, você tá sorrindo. Eu sou muito verdadeira. Então, quando eu apareço, às vezes tem... Ó, exemplo, teve vídeo que eu apareci, que eu fiquei saindo o vídeo inteiro, que eu tava trabalhando. Os pessoal, você tá brava? Você tá triste? Tá tudo bem? Não! Mas também tem uma coisa de que mulher, quando não aparece, sorrindo, né? Ah, é. Nossa, como você tá séria, dá um sorrisinho. É, exato, tem isso também, isso mesmo. Tá ligado. Mas, na verdade, é isso. Cansa, cansa, sim. Eu sei que é uma mentira super escrota se eu falasse que não, que não, é maravilhoso. Mentira. A gente tem que saber contornar bem a situação, porque é muito do pessoal da gente. Então, da mesma forma que é um pessoal meu, assim como o seu e de vocês dois também, sabe? A gente sabe o que a gente leva pra nossa vida, o que a gente tem que todo dia segurar ali, ó, pra peteca não cair. Então, é uma coisa muito difícil, sabe? Mas tá bem diferente de que você falou que já tinha outras oficinas, faliu duas vezes, antes de agora você ter a rainha dos motores. Agora tá completamente diferente. Por quê? Quando a gente segue ali duas receitas, e o bolo sai solado, a gente sabe que se a gente seguir uma terceira vez, vai dar ruim de novo. Então, o que que eu fiz? Vou ser diferente do igual. Comecei a falar assim, tá. Como que eu consegui saber o que que eu precisava pra colocar na minha oficina nova, pra aplicar nela? Teve um dia que eu falei, tá, eu sou muito de ler, eu gosto muito de ler, adoro ler. Então, eu falei, pera, o que que tá acontecendo com o mercado? O que que precisa? Eu parei por um momento, assim, foi o dia inteiro, falei, eu não sei de nada, eu não sou mecânica, eu não sei de nada. Tô agora na PQP, desculpa aí, mas tô lá na casa do chapéu, tô com o meu carro que deu pau. O que que eu vou fazer? Pra quem que eu vou ligar? E eu comecei a imaginar umas paranoias na minha cabeça, tanto longe quanto na cidade, o que que eu iria fazer? Né? E aí, eu comecei a falar, meu Deus, é a questão de eu sentir a dor das outras pessoas. Eu me coloquei no lugar das outras pessoas pra eu conseguir entender qual é a necessidade que o mercado precisa. O mercado tá assim, ó, socorro. Esse mercado… Onde tá faltando, né? Exatamente, a mulherada pede socorro, assim, até os homens também, tem muito homem que me segue e fala, meu, eu não entendo nada, né? Porque eu somo, porque eu entendo, não. Porque foi o que você acabou de falar. Então, assim, eu entendi a dor. Falei, já sei. Vou aplicar dessa forma. E foi onde eu comecei a reformular uma forma de atendimento totalmente diferente. Então, foi onde começou dar ali formato a um novo negócio, né? Estar ainda ali tomando forma, isso é um fato, e sempre vai tomar, porque o que eu posso melhorar, sempre vou melhorar. Nunca vou estagnar das 8 às 18, tipo, é isso aí, é nóis, acabou. Eu sempre tô mudando, sabe? Eu tenho… Exemplo, eu tenho horários de atendimento personalizado. Tem cliente que lava o carro pra mim meia noite e meia, ela deixa o carro lá… Rainha personalizada. É, ela deixa o carro lá, fala, olha, o meu único horário é esse, vim te conhecer, eu expliquei rápido ali, eu vou pra casa, porque amanhã eu tenho plantão. Um monte, um monte, assim. Um monte. Tem as que traz no horário comum, que não é tão comum assim, porque eu abro 8 e 57 e fecho, teoricamente, às 16 e 58. 8 e 58? Por quê? Tô tão feliz que você perguntou disso, porque nem você sei, foi inapossível. Agora, vamos lá. Se eu falo pra você assim, olha, eu abro das 9 e fecho às 17, você vai falar o quê? Tá. Até, todo mundo, né? Você marca. É que nem dizer que o banco funciona 30 horas. Você literalmente vai lembrar do meu horário, porque não é comum. Eu fujo do comum. E você tá trazendo uns hacks, assim, que são bem legais, porque tem uma coisa que é, e muita gente tem experienciado isso agora, trabalhando em plataformas e tal, que é, like não é igual à venda. Exato. As pessoas, tem muita gente, inclusive, devem achar que você tá milionária, porque você tem muitos seguidores, e não cai um realzinho na sua conta quando você ganha um like. Exatamente. E aí, o TikTok quiser implementar isso. O TikTok já caiu. Já tem, já. Já, inclusive, é, né? Caiu uma coezinha, viu? Se eu for lá fazer direitinho o negócio. É bonitismo, é real, é real. Mas, é… E aí, eu ia perguntar sobre isso, já começou a responder essa pergunta, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais disso, que é, você começou a entender quem é aquelas pessoas que estavam ali nas redes sociais, e começou a criar formas diferentes de você receber essas pessoas. Isso. Porque é isso, tipo, das 9 às 17, você não ia conseguir diferenciar, você ia ser uma criadora, que tem uma oficina. Só mais uma. E aí, como é que foi isso? Como é que você começou a entender, tipo, foi difícil pra você reverter seguidores em vendas? Demorou pra você conseguir linkar uma coisa na outra? Você achou que foi automático? Como é que foi isso? Olha, no sentido de quando a gente vende o lenço, quando a pessoa chora, é basicamente automático. Tem uma Hannah Arendt na discussão. Tá uma coisa de uma sofisticação. André era link fixo, entendeu? É que ela é escorpião, viu, gente? Nossa! Profundíssimos, né? Teve um momento zodíaco antes da gente gravar, é verdade. Teve, teve. Sabe muito. Então, assim, a gente… É o que eu falo da dor. Se você tá com dor, você vai buscar remédio. É básico, assim. Então, foi uma coisa que, como eu passei, comecei a passar informações corretas, coerente, porque quando eu tô no meu trabalho, eu não tô com brincadeira, eu falo real. Credibilidade. Credibilidade, exatamente. Então, as pessoas confiam na forma que eu me posiciono nos vídeos. Então, elas falam, putz, a menina sabe, por causa que olha o jeito que ela tá falando. E eu falo com coerência. Sempre vem uns abençoados lá, falar nha, 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 nha. Mas eu falo nha, nha, nha também pra você. Entendeu? É isso aí. Isso é muitíssima. Então, assim… E outra, comenta mais que dá engajamento. É isso. Se é você que é o hatersão, ó, vai lá. Comenta. Exatamente. Então, automaticamente vem assim… Nossa, você falou tal coisa nesse vídeo, meu carro já apresentou. Você é da onde? Vila Mariana, São Paulo, nananã. Nossa, vou te chamar. É assim. E foi automático. Porque se eu faço um vídeo ruim, passo informação errada que não tem coerência, obviamente alguém sempre vai vir ali com razão. Falar, você tá errada, não confia. Porque é muito disso. Eu falando certo, com embasamento, as pessoas vêm falar porcaria, muitos aí. Eu falo, querido, olha, volta pro Senai, então. Porque, tipo, você tá totalmente errado, sabe? Então, é uma coisa assim… É automático, então. É automático. Porque como eu falo de um possível problema que pode dar pra pessoa, a pessoa fala, não quero cair nesse B.O. Então, deixa eu levar o carro lá pra ela. E vai agendar comigo. Bacana, bacana. Ah, e o trabalho é agendado também. É tudo agendamento. Você não vai chegar lá, a porta não vai estar escancarada. Não. Porta fechada, você quer um atendimento, você entra lá, você agenda bonitinho, vai estar num dia que você vai casar tanto pra você quanto pra mim. Não é uma coisa que eu só, tipo assim, ó. Eu tenho horário às 12 horas e às 15 horas. Não. Então, ou eu ou a Fernanda que me ajuda na parte lá de cadastro e tal. Beijo, Fernanda. Ela pergunta assim, qual que é o melhor horário pra você? Qual que é o melhor dia e horário? Uma coisa muito importante. Tipo, em vez de você pegar e falar assim, quanto que você quer? Você deixa a pessoa pensar. Não, eu falo, ou eu ou ela falo assim, qual que é o melhor horário você já quer aqui, ó. Já tá aqui. A pessoa fala pra mim tal dia, tal hora. E aí, às vezes, eu ajusto ali uns 30 minutos e dá certo. E sempre dá certo. Eu gosto de flexibilizar tudo, porque se você deixar muito travado, não é legal. Não é bacana. Então, eu deixo bem legal. Não é à toa que tem o horário que eu falei das 8h e 57h, às 16h e 58h, mas tem o personalizado. Tem gente que fala, vou levar o carro 19 horas pra você porque eu saio 18 do trabalho. Pode trazer o carro. Aí você fala, não, 19h07 eu tô livre. Pode fazer. É isso que eu ia falar, né? 19 não. 19 não. Quero ir na sua casa. Você acha que é o quê? Que ranha do motor. Eu queria saber qual é o seu vídeo preferido que você já fez. No TikTok, o meu vídeo preferido foi um vídeo que eu, na real, não queria fazer. Olha isso. Tá vendo? Sempre começa assim. Sempre tem assim. Foi um vídeo que não queria fazer porque eu, no dia, eu tava numa bad desgramada. Acontece. Isso é bastante. Eu tava, tipo assim, pra baixo demais. Só que a minha filha, a minha filha, ela é um… Ela é peixinho, sabe? Ela veio equilibrar a minha vida. Peixinho! Ela veio equilibrar o meu signo que é escorpião. Tipo, maravilhosa. E ela vê quando eu tô nas bad assim, que é muito pior na nossa cabeça, né? Mamãe, ela começa a me animar. Mamãe, vamos fazer tal coisa? E começa a puxar assunto. Deixa eu pentear seu cabelo. Desse jeito. Aí, nesse dia, eu tava querendo andar de carro turbo. Mas… Não. Eu quase liguei com a água. Eu tava querendo andar de carro turbo. É perfeita. Por que não? A André… Eu tava querendo andar com esse meu carro que é turbo, só que ele tava com a pecinha dele que se chama membrana do dosador, que faz parte do turbo lá. Que eu tava falando mais cedo pra você. Eu acho, é lógico. Não, esse era do Nemo que você me falou. A Nemo, a Nemo. E aí, precisava trocar. Eu já tinha a peça lá e tal, só que… Sabe? Foi uma coisa assim que… Eu tava… Eu sei que é três parafusos, mas… Eu tava querendo e não querendo ao mesmo tempo, porque eu tava muito desanimada. E ela falou assim, mamãe, você me grava aqui? Eu tive uma ideia. Eu falei, o que você quer? Você grava eu falando as peças aqui da turbina, do motor? Aí eu… Tá bom, filha. Beleza. Tipo, vamos lá. Cadê o celular? Liguei a câmera. Só que foi muito espontânea. A toque se você começar o vídeo… E aí, Angelina? Não, pera. Eu acho que foi aí mecânica, mini mecânica, alguma coisinha que eu falei assim, mas foi de muito natural. Liguei e já pum! E começou a rolar o vídeo. Ela começou a falar isso é isso, isso é aquilo, aquilo outro. Meu, o vídeo tá com um milhão e cem mil de visualizações. E continua em tacar a estri nas lendas, viu? Na lenda e na lindinha. Sim. E viralizou lá no TikTok. Eu falei, meu Deus do céu, a minha filha ficou super conhecida. E nesse dia, assim, foi uma coisa doida porque nesse mesmo dia a gente já conseguiu gravar o vídeo dela trocando, ela mesma trocou. Essa peça é bem simples, por sinal. Quantos anos? Oito. Pelo amor de Deus. Oito anos. Ela foi, ela tomou. E aí, depois a gente foi dar um rolê de carro turbo e ela… Que delícia! E não sei o quê! E aquilo, sabe? Aquilo me deixa feliz. E é sempre assim, às vezes a gente fala, meu, esse vídeo eu vou estourar, porque eu não sei… Não. Não estou. O outro que você fez ali, né, de brincadeira. Ah, tá bom. Vamos fazer. O Braincast é a mesma coisa. Ah, esse aqui a gente vai estourar. Aí o Braincast que a gente gravava antigamente, quando não tinha vídeo, que eu ia gravar com cabelo oleoso, com cara de… Pelo amor de Deus, eu não sei o quê. Aí esse… Muito compartilhado. É bem assim, esse é um dos meus vídeos preferidos, né, porque tem a participação da minha filha e ela é o meu ponto de equilíbrio e de força, assim. Que legal. Então esse é um dos meus preferidos lá no TikTok. Muito bom. Antes a gente, por qual é a boa aqui, queria te perguntar suas perspectivas aí pro futuro nesse uso de internet, de plataforma, o que você mais tá pensando em fazer pra divulgar o seu trabalho, além, obviamente, de expandir a tela, né. Sim. Eu já vou pegar aqui o seu contato e lá, porque… Lá em casa, qual o seu mecânico de confiança? Eu sempre falo… Não sei se eu confio. Não, e você ter um nome na mesa, assim, você fala… Mas isso é uma coisa giga, né? Isso é um poder, né? De ter o nome da pessoa de confiança. É tipo o teu médico da família, né? É isso. O mecânico de confiança, o marceneiro de confiança. Esse é sempre Jesus Cristo, né? Amigo. Amém. Mas eu tenho… Você sabe qual é o nome do meu marceneiro de confiança? Eu jogava no grupo, acho que vocês não vão lembrar. Não, eu tô não sei se eu tô pronto. Porque vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O dele é Pitágoras. Mentira! Grande! Seu Pitágoras! Cujo apelido… É Riva. É Pitch! E aí… Não, não, não. Pera, pera. Essa história é muito boa. Quando eu me mudei pro meu apartamento, a gente fez uma micro reforminha. Que era só pintar as paradas do jeito que a gente queria, pintar de verde colonial, que a gente pintou. E fazer uma caixa pros fios do computador do Caio, que ficava tudo aparente, ele não queria. A fobia que vocês têm de fio, né? Tem, tem, tem. O Higino desmaia quando ele vê fio. Você também, tirar foto, ó, meu setup. Enfim, tá lá lá o… Eu fico nessa loucura de esconder fio. Na loucura do esconder fio. E aí, a arquiteta falou, né? Vamos mandar fazer uma caixa pra esconder tudo. Vou te passar o contato do Pit, que é o Pitágoras, que é esse parceiro. Gente, ele é muito bom, de verdade, tá? Ele é um cara muito legal. Aí, quando ele chegou… Você tem que indicar o TikTok pra ele. Eu ia falar isso agora, eu juro, por mim. Seria genial. Seria genial. Tá precisando divulgar. Mas aí, quando a arquiteta falou, ah, mas o apelido dele é Pit. E ela mandou um áudio pra ele na minha frente, falando, ah, Pit, papapá, papapá. Tá bom. Quando ele chegou na minha casa, eu falei, ah, tudo bom, seu Pit. Aí ele, Pitágoras. Tudo bem? Ele não te deu a intimidade. Ele não deitou. Quem sou eu, tá ligado? É meio que tem razão. É o que ela faz, uma cana de sete e quatro lá. Cara, aí eu falei, cara, senhor doutor Pitágoras. Construiu a autoridade imediatamente, né? É, exatamente, é isso. Mas ele é maravilhoso. E agora também tenho a minha mecânica de confiança. Você dirige? Não. Tenho carro? Não. Mas… Não tem problema. Eu ministro o curso de direção. Olha aí! Ligue já, ligue já, ligue já! É. Tem essa vertente também do curso? Tem, ó. Eu tenho a vertente do curso de mecânica, tanto a básica, mais a direção, que eu junto os dois e faço um só. Não, vou precisar do outro. Ou tenho separados. E também tem a consultoria. Tem gente que, nossa, essa daí é campeã. Muita gente quer comprar o primeiro carro, ou até trocar do carro, né? E aí não sabe por onde ir. Sim, sim. Eu traço o perfil da pessoa. Eu falo, olha, seguinte, qual que é o valor que você tem? Ah, tem o X. Qual é o carro que você quer? SUV? Nananã. A gente vai conversando. Porque isso é toda uma lógica, né? As necessidades, exatamente. E conforme as necessidades, eu falo, o melhor carro pra você é esse aqui. Aí eu vou atrás do carro, junto com a pessoa. Mulher mais comprativo do Brasil. É isso, exatamente. E eu faço muito disso. Faço muito disso. Aí, assim, acompanho até o final, porque tem muitas mulheres mesmo que não sabem ali até a parte de documentação. Isso, né. Não sabem fazer nada. Eu falo, não, não se preocupa, eu vou com você no cartório, faço tudo que tem necessidade. É muito trampo. E assim, nossa, eu já fiz várias, assim. Eu falo que são as minhas filhinhas, né? Que depois eu vejo vídeos delas, assim. Ah, tô em tal lugar, tô na praia, tô no interior, tô não sei na onde. É, aproveitando a vida com o que elas aprenderam com você. Exatamente. É muito gostoso, é. Eu fico assim, sabe? Ah, que legal. Sabe, mas é engraçado. Isso vem… Por favor. Isso vem nos dias que eu tô na bad. Tipo, que o pessoal fala, nossa, sei lá, vou mandar pra ela. Me manda, aí eu sorriso meio aqui, sabe? É muito bom. É emocionante. Muito bom. Então é isso. É isso. Vamos pro Quai Boa? Vamos, qual é a ótima? Quai Boa! Vai começar, Bia Filoni? Quero começar. Eu tenho dois… Eu tava pensando, né, no que trazer hoje, e eu trouxe duas coisas que eu aprendi no TikTok. Conheci no TikTok. A primeira delas é uma banda. Eu vou contar pra vocês o que que acontece. Eu estava, né, scrollando a minha vida no TikTok. Porque tem uma coisa que eu faço, que é… Eu e o Caio, a gente tem um ritual que toda noite, um mostra pro outro TikTok que salvou um pro outro. Ah, que fofinho! E vários casais têm isso, porque eu já vi várias pessoas fazendo essa mesma piada. Amigo, mas eu também faço… Tem amigos que também se mandam, a gente pode fazer, não é? Você também. Ai, então. Enfim, e aí a gente fica… E aí, às vezes, passo um tempinho, só pra ver se tem alguma coisa pra salvar pra ele ali. E cada vez mais, eu comecei a ser impactada por uma dupla, dois caras, que parecem que eles são viajantes do tempo, assim, de 1969, o cabelo, as roupas, cantando a seguinte canção. Ela me chama de amor, chama de amor, chama de amor. E aí, eu fiquei tipo… Ah, legal a musiquinha. Aí, de novo. Ela me chama de amor. Eu falei, caraca, cara, mas eles são insistentes, esses meninos, né? Cara, a terceira vez que eles apareceram na minha For You, eu falei, então tá bom, então tá bom, então vamos ver quem são vocês. Eles enceram. E aí, eu descobri a banda AL9. É uma dupla, e eles… AL9. Ah, AL9. Não sei por que se chama AL9, eles podem responder aqui nos comentários se eles estiverem assistindo isso. Eles são super fãs de rock antigo e rock clássico, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beat Boys, eles têm toda uma coisa da harmonia, muito a la Beat Boys. A graça é que eles usam um monte de sample dessas bandas, e quem gosta dessas bandas começa a ouvir a música e faz assim, ó. Nossa, 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 é aquela, é essa, é essa outra. As composições, eles fazem vários covers que são legais, mas é que as músicas autorais são as mais legais. E assim, é uma banda estilo, se eu fosse colocar em algum lugar, é tipo estilo Beatles 64, 65, que é a época do Yee, Yee, Yee. A época que as letras eram mais, ai, ela gosta de mim, eu gosto dela, e a gente vai pegar na mão do outro, né? Uma coisa meio assim, mas… E até… Um beijinho na bochecha. Ah, exatamente, exatamente. Mas agora. Mano, e é muito gostoso de ouvir, as músicas são pra cima, tem a música do… É… E deixem Gabrielle viver, eles fazem uma voz, mano, eu não sei explicar, mas é muito pra cima. Então, banda L9, e aí, no… E mais, me ligo, que você vai por ali embaixo, tem uma outra mina que eu sigo no TikTok, ela é gringa, e ela está grávida, e ela tem desejo, que ela conta, né, nos vídeos dela, contando da gestação, ela tem desejos de uma maçã chamada Pink Lady. Que eu achei que era uma coisa que só tinha fora. Eu comi tijolo na gravidez. Opa! Ao vivo, no Corpo Boa! Essa parte do programa, agora! Você comeu, mas você comeu, tipo… Sim, real. Bota aqui no prato, garrafa, faca… Eu fiquei chupando e raspando, assim, delícia! É, delícia! É sério, gostinho de terra, muito bom! Mas é porque era uma coisa dentro de você que você precisava sanar, é isso? Isso é que eu pedia. Ah, caramba! Poxa, e ela nasceu mecaniquinha, não nasceu… Pedrega. Pedrega, né? Com a consultorinha, né? Mas enfim… Não, ela não comentou nada sobre tijolo, mas essas maçãs Pink Lady que eu achei que era uma coisa gringa. Mas eu estava andando no mercado, perto de casa, e achei. a tal da maçã. Ela vem num saquinho escrito Pink Lady. Se você gosta de maçã… Olha que frase. É isso! Se você gosta de maçã… Se você gosta de maçã… Se você não gosta de maçã, não adianta você comprar a Pink Lady porque você não vai gostar, entendeu? Tipo, ah, essa maçã é horrível! Requisitos é gostar de maçã. Requisito, gostar de maçã. Ela é um tipo de maçã… Ela é super selecionada lá e tal, e ela tem um balanço de doce e acidinho. E ela é tipo rosa. Não rosa como o seu macacão, mas ela é um vermelho bem rosado, assim. E aí, ela é como se aquela marca de bala de goma fizesse um sabor maçã. Tipo, então ela tem um azedinho, ela tem um docinho. A maçã é crocante, ela é gigante. O tamanho da minha cabeça… Mano, é perfeito. O tamanho da minha cabeça. Eu não estou grávida, mas estou agora com o desejo de maçã. O seu coia boa é uma maçã. É uma maçã. É um tipo de maçã. Isso nunca aconteceu antes. Nunca. Nunca. Mas o Caio… É um coia boa vegano. Não, amigo. Mas o Caio, quando veio… Livre de agrotóxicos. Um dos últimos brinquedos que ele participou, o coia boa dele foi usar calça legging. Então você vê que o casal está… Enfim. Banda L9, maçãs Pink Lady. Obrigada, TikTok. Muito bem. Ó, eu vou… O meu coia boa rapidamente. Eu já indiquei antes aqui no coia boa, mas eles acabaram de lançar uma versão para desktop, para você usar no seu computador, que é um aplicativo que se chama Portal, que é de… Hum… criar ambientes imersivos para você trabalhar, para você focar em alguma coisa, até para você dormir, você pode usar ele. Então você escolhe lugares do mundo onde eles gravaram os sons de uma lago na Eslovênia. E aí você fica lá focando, né, para você trabalhar, para você se concentrar mais. E ele é lindo esse aplicativo, eu já tinha recomendado para o celular, mas eles lançaram agora um que você… A versão para computador, para desktop, que você muda até o seu fundo, né, de tela e tal, que é praticamente um modo Zen do seu computador. Então, sei lá, eu quero me concentrar aqui durante meia hora para escrever um texto ou para alguma coisa. Então eu ativo esse modo, escolho algum lugar, tem floresta mais única. Como você se sente nesse modo Zen? Zen. Você sente Zen? Você vai se fazer a pauta do Braincast? Isso, daí som de cachoeira, som de passarinho, som de não sei o quê. Não dá vontade de fazer xixi? Às vezes dá, às vezes dá. Então, portal, o nome do aplicativo, tem para celular, tem para desktop. E aí você escolhe lá, tem os lugares do mundo e ele te leva esse portal para você ser feliz. Concentrar. É isso. Trabalhar, concentrar ou até dormir. Você deixa lá o celular do ladinho, pode bater um timer. Mano, às vezes dá pesadelo, tá? É mesmo? Uma vez eu fui dormir com som, sons de ambiente, não sei o quê. Eu tive pesadelo de que eu estava num lugar. Você me botou aquele som de fogo e de como que é, lareira. É, não. E sonhei de estar pegando fogo na noite, em vez de ser relaxante. É que eu durmo muito mal. Eu estava viajando, eu durmo muito mal fora de casa e tal. E eu pus som… Tem o ruído branco. Sim. Eu pus um negócio que chama-se Ruído Marrom. Sei, sei. Tá na moda agora, tá bombando. Tá na moda. Então, me jogou… Foi ruim? Numa coisa de pesadelo, assim… Sabe pesadelo que não acontece alguma coisa, mas é só com sensações ruins? Esse não é. Esse é de lugares. Eles vão nos lugares… Eu vou sonhar com cachoeira. Lago na Suécia. Eles capturam… Eu vou sonhar com a… Noviça Rebelde rodando na montanha. É uma loucura. Pode ser, mas você pode experimentar. Portal.app. Tá bom. É o site. Muito bem. Gratuito, pago? Como é que é o negócio? Tem vários desses lugares gratuitos. E aí tem, obviamente, pacote premium. Que aí você compra… Só que você vai pra Olambra. É, e liga aí. Pra Olambra, provavelmente. 14,99. É o barulho do motor fundido. Pra Olambra, pago. Pra Olambra, vai cobrar. É isso. O barulho da seguradora chegando. Como que é o barulho do carro parando que você fez? Teve o pá! Que foi quando… Sei lá o que aconteceu. E aí depois tem o… Isso, isso vai parando. Você vai olhando. E a Olambra, você olha pra fora e fala se você tinha alguma dúvida, realmente fudeu. Aí o sangue vai sair, vai descendo do rosto e vai ficando branco. Não, legal. Viagem de Ano Novo. Ah, sempre uma alegria, né? Muito bem. André, e você? Tem qual é a boa pra nossa audiência? Pode fazer jabá, indica de novo o seu perfil no TikTok pra galera te seguir, não esquecer. Enfim, diga o que você quiser. Manda um qual é a boa aí pra nossa audiência. Bom, o meu qual é a boa pra vocês é o quê? Me seguir no TikTok. Lógico. É ótima. Arroba andreiajustos1. E é justos. Justos. Isso. Entendeu? E ver lá todas as dicas que eu dou. Não é só pra mulheres. Minha oficina não é só pra mulheres. Mas é pra todos. É pra todo mundo. Então, é isso. É ver lá daqui uns dias os treinos de drift que eu vou começar a publicar. Não, mana, ela é perfeita. Não tem emoção. Treino de drift, veloz e furioso. É, não tem a menor. Que demais. Ver os treinos que eu vou começar a publicar lá brevemente. Que eu tenho dois carros de drift, né? Eu nem falei isso, porque eu falei mais que a boca. É o Mazda 929, que ele é um carro japonês, JDM. E um Chevette que eu peguei também pra ser um segundo. Ela tem um Chevette de drift. Caramba, mana. E vem aí o Passat. Pelo amor de Deus, TikTok patrocina. Eu quero o reality dela, 24 horas. É, exatamente. Adora. Eu quero muito esse reality. Ai, TikTok, ó. Oportunidade. Oportunidade, hein? Por favor. Me agradeçam depois. Exato. Chama o Yaku pra roteirizar, a gente já faz um bem bolado. É. E o qual é a boa, sempre assim, todo mundo que quer estar aí interessado aí, sempre não tem nada em tudo, em questão de carro. Me seguir lá, como eu já falei, vou repetir, né? Porque é bom lembrar. E é isso, aprender. Nossa, gente. Acabei de bater a cabeça, amiga. Acontece muito. Mas deixa no ar, tá ótimo. É ideal. É ideal, ideal. Bate dois, bate dois. Bate a boca aqui. E é isso, é me seguir lá e ver todos os conteúdos que eu sempre posto lá. Bonitinho. E se você quiser um trabalho legal, ser bem atendido aí, eu só entrei em contato lá com a oficina Renhas do Motor, que sou eu. Ah, muito bom. Maravilhosa. Demais, demais, demais. Yaku Vinícius, finaliza aí. Qual é a boa? Eu ia trazer uma dica mais refinada, tal, pra ver que eu tô de camisa, etc. Tô de camisa. Mas aí, inspirado pela Bia, eu vim trazer uma boa. Uma banana. Calou maçã. Cara, coma uma banana. É bom potássio. Tá em altíssima. Ajuda com cãibra bastante. É uma boa que ele vem do TikTok, porque a partir de um vídeo do TikTok que eu vi, que eu tive acesso, nem tava usando muito, meus amigos me mandaram, porque vocês sabem que eu leio um pouquinho mais do que... Você é recomendado por nove em cada dez cientistas. Leitura. Leitor serial, né? Você tem muita leitura. É, mas que é recomendado. Não acho saudável, não. Você aprendeu a ler e aí... Desloqueou. Alfabetizado. Então, mas é justamente isso, Carlos Merigo. Você deu o gancho agora. Porque eu não era um leitorzinho, pá, assim, a minha vida inteira. E aí, foi quando eu tive acesso a esses livros, que foi no Ensino Médio, que abriu a porteira e não parei mais de ler, tal, não sei o quê. Tava meio afastado. Me mandaram um TikTok relacionado a isso. Voltei a ler esses livros, porque eu tava com saudade. E aí, eu fui inventar uma desculpinha, né? Falei, ah, já que eu vou ler esse livro, que ele é meio tal, não é tão sério, né? Uma pessoa que estudou italiano, né? Leu tanto no original. Lógico. Eu vou, então, ler inglês. Porque aí eu vou ler pra treinar meu inglês. Não é pra me divertir, é só pra eu aprender idioma. Tranquilo, né? Que o lazer tem que ter a produtividade. Um outro problema, né? Um outro preencast. É isso. E aí, enfim, voltei a ler. Aí, li... Tinha lido cinco, li dez. E aí, voltei a ler contato com o livro frequente, como eu tô tendo agora, tal. Que é as séries dos livros do Rick Jordan. Que começa com o Percy Jackson, óbvio, é o mais famoso. Ah! Foi ali, eu tive contato com esses livros, que são o Percy Jackson e os Olimpianos, que é uma saga de cinco livros. Fizeram um filme horroroso. Vai ter série, não vai agora? Então, vai sair a série. A série começa com a leitura da primeira... Assim, não é fiel ao livro, né? É, tem mais um, inclusive, né? É que eu não vi. Deu errado, assim. Deu errado, deu errado. E a série vai ser monstro, assim. Tipo, literalmente, porque tem monstros. Mas aí, a série começa com a leitura da primeira página do livro. Aí, fizeram um tiktokzinho bonitinho, lendo lá, mostrando o que era real. E eu falei, nossa, que incrível. Pra quem não conhece a premissa, é um cara, um menino de 12 anos, tá em Nova York. E aí, ele descobre que, por acaso, ele é filho de Poseidon. E aí, coisas incríveis acontecem, assim. E depois disso, ele gerou várias outras sagas, todas vinculadas à mitologia e tal. Em que ano, com idade, você começou a ler esse... Foi em Ensino Médio, já tava velho pra ler isso. Eu tava com 13, 14, 15 anos. Não, não é assim, não tava velho pra ler. Não, é isso, nunca é tarde. Mas é super cabe, viu? Ainda mais a Nina, que é... É, ela tá leitora do... Ela tá feitona, assim? Isso, é. O Ben também ia gostar, porque o Ben é mais elegante. Você só tá querendo ler futebol. Se tem, joga, a galera joga futebol. É que o meu futebol e o dele não se conversam, né? Inclusive, amanhã a gente vai ter um problema sério. Não é isso, amanhã tem, vai. Vai, vai, tá cada um de novo. Ô, convergem com o Madre! Mas é isso, porque tem a saga do Percy Jackson. Depois, ele foi derivando outra saga. Então, tem uma saga de deuses egípcios. Tem uma saga que ele pega de volta aos gregos e mistura com os romanos, porque são coisas diferentes. Mas, tipo, o mesmo universo? Ou são coisas diferentes? Mais ou menos o mesmo universo. Multiverso, né, que tem agora isso. Multiverso. Ele fez primeiro. Tá tudo na moda. É, e aí, revisitando, né, agora. Eu vi, meu, tinha coisas que estavam sempre lá e que me ajudaram muito a passar por certas angústias. Tipo, tem personagem… Isso é um pouquinho de spoiler, né? Olha essa caixa que bonita aqui, ó. São quatro livros? O Merigo já comprou, porque é bonito. Ele já tá… Coisa de bonito com ele. É, amanhã. Coisa de coerimento é um negócio. Ainda não tá na promo aqui, mas eu vou botar na… Isso, daqui a pouco chegou o e-mailzinho, né? No sininho lá pra… Vou botar, é, no sininho pra me dar… Vale muito a pena, assim. E tem um livro diverso, com personagens diversos. É, então. Personagens negros com… Fala, né? O teste de Bechdel, né? Tipo, o pessoal fala, participa e tal. Então foi bem importante pra mim lá atrás. E foi bem reconfortante pra mim agora, assim. E sei lá, eu sou uma pessoa que… Acho que até muito da minha veia religiosa vem por isso. Eu gosto de ter essa… Entender de cosmogonia, teologia e tal. Sem forçar barra, assim. Então é bem bacaninha. E aí, são vários. Então você pode… Você já leu cinco? Você pode ler os outros cinco que tem dos romanos. Depois você vai pros egípcios. Ai, que gostoso. E aí, você aprende um negocinho. Você se diverte um pouquinho. Tem esse box aqui, ó. E os eus na série… E os eus na série vai ser… Inclusive, Deus o tenha que ele faleceu depois da sua primeira temporada. Mas vai ser um negão tirar o chapéu, assim. 4x4, assim. Adorei. 4x4. Imagina aqueles eus. Aqueles eus. Não qualquer um eus. É, tô bem animado. Então é isso, gente. Leiam Rick Riordan. Leiam livros… Qual que é o nome do outro? Young Edith, né? Como é que é? Rick Riordan. Rick Riordan. É, a gente vai botando no card Percy Jackson a saga. Boa. Com essa capa bonitinha aí. Pô, demais. Eu quero dar pros meus filhos isso aqui. Ver se eles… Vem alguma coisa… Nossa, vocês vão ficar fascinados. Eu vou ficar bem felizes. Porque aí eu faço leituras com eles. A gente faz clubes. Porque eu tô sem amigos de Percy Jackson. Bora! É isso. O clube de leituras de Percy Jackson. Bem a Nina e o Yardin. Isso, é. Maravilhoso. Se encontrando toda quarta. É. À noite. Vestido, né? Comendo sequilhos e lendo… É o do The Office. No pote da Juliana. Aquele pote caríssimo da Juliana. O Finest Things Club lá do The Office. Maravilhoso. Gente, então é isso. Fica por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Andréia, foi incrível conversar com você. Parabéns. Obrigada. E é isso. Isso aí. Vamos lá pro TikTok lá. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.